Abertura Sem mácula o argentino volta a marcar e o Benfica está a ganhar na Dinamarca. Não é pelo facto de ele estar a marcar gols em praticamente todos os jogos. Está na definitiva onde começa a avançar e depois o Henrique Araújo. Mas ali de facto o Chiquinho é bastante alto, ele fez um bom gol por cabeça.